Tá com a pele escurecendo no pescoço, nas axilas ou até mesmo na virilha? Tem alguma ferida e ela demora pra cicatrizar? Ou vive tendo infecções como candidíase, furônculo ou mesmo coceiras que vão e que voltam? Isso não é normal, pessoal. O corpo, ele dá sinal. A gente é que às vezes não presta ali muita atenção. E às vezes tá bem na nossa frente. No pescoço de um parente, na pele de alguém que mora com você. Ou até no espelho, quando você se olha e acha que é só uma marquinha diferente na pele. Esses detalhes que parecem bobos, podem ser o primeiro aviso de que o seu corpo tá em desequilíbrio. E em muitos casos, o que que tá por trás disso? É o diabetes, pessoal. Você já me ouviu falar dos sinais visíveis do colesterol? Como aquelas bolinhas de gordura ali perto dos olhos, o ar que o senil. Mas hoje eu vou te mostrar os sinais do diabetes que aparecem na pele. Principalmente quando a glicose tá descompensada. Sinais que você consegue ver com seus próprios olhos e que podem ajudar no diagnóstico. Antes, é claro, de aparecer uma complicação mais séria ali de um diabetes mal controlado. Então fica comigo até o final, porque sim, em muitos casos dá pra ver o diabetes estampado na sua pele. Sem mais delongas, roda a vieta. Olá, meus coração, tudo bem? Eu sou o doutor Roberto Iano, cardiologista, médico aqui em Datuba. Se esse conteúdo te ajuda, então faz a sua parte. Se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha. Tem muita gente aí do seu lado com esses sinais da pele e nem imagina que pode estar com diabetes. Hoje, temos cerca de 589 milhões de adultos aí entre 20 e 79 anos que convivem com diabetes. Isso representa 1 em cada 9 adultos. E a projeção é preocupante. Até 2050, esse número deve chegar a 853 milhões de pessoas com diabetes. E sabe o que é mais alarmante? Mais de 40% das pessoas com diabetes nem sequer sabem que tem a doença. Ou seja, muitas pessoas convivem com diabetes sem ter o diagnóstico e sem fazer o tratamento. E sem perceber os sinais silenciosos que o corpo dá. E se você não tem o diagnóstico, claro, você não trata. Ou seja, as chances de complicações no futuro são altas. Chances de ter insuficiência cardíaca, infarto, derrame. Chances de evoluir para uma doença renal grave. E por aí vai. Por isso que esse vídeo e esse assunto são tão importantes. Sabendo desses sinais visíveis na pele, você vai ser capaz de observar, seja em você, seja em algum familiar, essas alterações e buscar ajuda médica. Nada vai passar a batir depois do que você vai ver hoje. Então, sem mais delongas, vamos aos 4 sinais visíveis na pele de quem tem o diabetes. Primeiro sinal, acantose nigricans. Esse nome pode parecer complicado, mas o sinal é bem fácil de ser notado. Elas são manchas escuras, grossas, mais ásperas, que aparecem principalmente no pescoço, nas axilas e na virilha. Isso acontece quando o corpo desenvolve a resistência à insulina. Ou seja, o pâncreas precisa produzir cada vez mais insulina para manter a glicose ali sob controle. Só que quando esse hormônio fica em excesso, ele acaba estimulando o crescimento das células da pele e acaba acumulando ali melanina. Aí a pele fica mais pigmentada nesses locais que eu te falei. Tem gente que confunde essas manchas escuras ali com sujeira. Não é, né pessoal? Por mais que você, claro, lave bem lá, ele vai se manter ali, principalmente caso a sua glicose esteja elevada. Segundo sinal, o chantelasma palpebral. Essas são aquelas placas amareladas que aparecem nas pálpebras aqui perto dos olhos. É formada por depósitos de gordura na pele e geralmente estão associadas a alterações do colesterol. Inclusive, quem ainda não viu o vídeo sobre os sinais na pele de quem tem colesterol alto, depois você vai lá e assiste. Agora, o que muita gente não sabe é que pessoas com diabetes do tipo 2 costumam ter também desepidemia. Ou seja, colesterol elevado e triglicérides elevado também. O chantelasma é um sinal visível de que o metabolismo da gordura está alterado. E pode indicar, então, risco aumentado de doenças cardiovasculares. Então, se você já notou essas placas amareladas nos olhos ali em alguém da sua família, vale a pena investigar como é que está o colesterol e a glicose. Terceiro sinal, bem comum também. Infecções fúmogicas sequentes. Muita gente com diabetes compensado vive enfrentando ali uma candidíase de repetição. Tem mais frieiras, tem mais assaduras, micoses nas unhas, fungos ali nos dedos dos pés. Essas infecções por fungo acontecem porque o açúcar elevado no sangue também afeta a pele e o sistema imunológico. Aí o ambiente ali que está mais açucarado fica mais favorável para a proliferação de fungos. O fungo mais comum nesses casos é a candida albicans, que já vive naturalmente no nosso corpo, mas em equilíbrio. Quando a glicose está alta, esse fungo prolifera mais na pele e nas mucosas. Além disso, o sistema de defesa da pele também fica prejudicado. Por isso que as infecções vão e voltam ali com muita frequência na pessoa diabética. Aí você trata ali uma candidíase, mas ele volta ali em poucos dias ou poucos meses. Você trata uma frieira, mas ele volta. Então, observa isso. Isso não é normal. Se isso acontece com você, o teu médico aí sempre tem que suspeitar de diabetes. Vamos lá? Quarto sinal, feridas que demoram para cicatrizar. Vê se isso acontece com você também. Você cortou o dedo, arranhou o braço, machucou o pé e aquilo demora ali semanas para sarar. Esse é um sinal muito comum do diabético. No diabetes compensado, a glicose alta acaba danificando os vasos sanguíneos e prejudica a circulação, principalmente ali nas extremidades do corpo, como nos pés e nas mãos. Como não chega ali oxigênio, nutriente o suficiente, ali no local que você machucou, o processo de cicatrização fica bem mais lento. Isso aumenta, então, as chances dessa ferida ficar infeccionada, mesmo que ela pareça estar limpa. E outra coisa que aumenta o risco de infecção e atrasa a cicatrização é que no diabetes as células de defesa demoram também mais para chegar até o local machucado. Isso tudo porque a circulação do diabético está comprometida. É por isso, então, que feridas simples ali podem se transformar em úlceras graves ali no diabético, principalmente quando não são tratadas ali com a atenção. Agora, presta atenção. Se você já tem esses sinais que a gente acabou de falar, mancha escura na pele, infecções que vêm e que voltam, feridas que não cicatrizam ou aquelas placas amareladas ali perto dos olhos, é bem possível que o teu diabetes não esteja sozinho. Muita gente que tem o diabetes do tipo 2 ou que está ali com pré-diabetes também tem o que a gente chama de síndrome metabólica. E o que é isso? A síndrome metabólica é um conjunto de alterações no organismo que, quando aparecem juntas, aumentam muito o pessoal. O risco de infarto, ABC, gordura no fígado, insuficiência renal e até alguns tipos de câncer. É como se o corpo estivesse dando vários alertas ao mesmo tempo. E a gente precisa enxergar isso antes que vire ali uma bomba relógio. Para você ter o diagnóstico, então, de síndrome metabólica, você precisa ter pelo menos 3 desses seguintes fatores. Um critério é ter a glicose alta no exame de sangue. Outro critério é ter a pressão alta ou já fazer uso de medicamentos para a pressão. Aí, medidas acima de 130 por 85 já são consideradas elevadas nesse caso. Já o colesterol bom baixo ou triglicérides elevados também são considerados um critério diagnóstico. E, por fim, a gente também considera o aumento da gordura abdominal, que é medido aqui pela circunferência da cintura. Para as mulheres, a gente considera alterada acima de 88 centímetros e, nos homens, acima de 102 centímetros. Por que eu estou falando em síndrome metabólica? Porque quem tem síndrome metabólica também pode apresentar alguns sinais visíveis na pele. Então, se você perceber ali estrias violáceas, aquelas arrocheadas aqui no abdômen ou nos flancos, isso significa que você teve um estiramento na pele, muitas vezes associado a alterações hormonais, como o excesso do cortisol. Outra coisa, quem tem síndrome metabólica pode ter um crescimento anormal de pelos no rosto, no queixo, no abdômen, aqui na região do tórax. E isso é muito mais perceptível nas mulheres. E pode estar relacionado à resistência à insulina e também com a síndrome do ovário policístico. A gente chama esse aumento de pelos de irsutismo. Então, se você identificou com alguns desses sinais, ou percebeu em alguém próximo aí de você, o próximo passo é procurar o teu médico de confiança. É ele quem vai avaliar o teu histórico, realizar um exame físico completo e realizar exames laboratoriais, exames fundamentais aí pra fechar o diagnóstico. Mas o que você vai fazer se tiver com síndrome metabólica? Tem atitudes que você pode e deve começar hoje mesmo. O que você vai fazer? A primeira coisa é fazer exercício físico. Vai ajudar a colocar esse excesso de glicose pra dentro da célula. Vai melhorar a ação da insulina e vai reduzir o açúcar no sangue. Uma caminhada, pessoal, uma caminhada de 30 minutos por dia, 5 vezes por semana, já faz muita diferença. Outro ponto de extrema importância, procura um nutricionista. Porque a alimentação tem um impacto enorme no controle do diabetes e da síndrome metabólica. Aí já começa aí, melhorando a tua alimentação. Inclua verduras, legumes, frutas com casca e de baixo índice glicêmico, lógico, né? Como uma maçã, uma pera, ameixa, morango, né? Inclua frutas boas aí na tua dieta. Nas principais refeições, coloca sempre proteínas magras, como ovos, frango, peixe, carne magra, as leguminosas. E lembra sempre que as fibras têm um papel importante na redução da glicose e no colesterol. E claro, né? Se você assiste meus vídeos, você já sabe o que você tem que evitar pra manter o teu coração saudável. Evitar o açúcar branco, refrigerantes, alimentos ultraprocessados, como os embutidos, as bolachas, esses alimentos aí de fast food. Essas mudanças simples vão te ajudar a melhorar e muito a tua glicose, o teu colesterol, sua energia e até seu humor. Quanto antes você agir, maiores as chances de você reverter, controlar a tua glicemia e viver bem. Se esse conteúdo te ajudou, curte, compartilha, principalmente com alguém aí que precisa ouvir isso. E se inscreve no canal, porque aqui eu trago conteúdos práticos e baseado em evidência científica. Assuntos que vão mudar a tua saúde e mudar a tua vida. Eu vou ficando por aqui, o recado de hoje é esse. Um grande abraço e até a próxima.